Inicia-se agora, programa Power Trashing Death Online Apresentação, Reinaldo Secuidiste É isso aí Bangers, Reinaldo Secuidiste na área Chegando mais uma vez aqui no canal do programa Power Trashing Death Com a sexta edição do Power Trashing Death Online pra vocês Domingão, dia 18 de julho de 2021 Programa Power Trashing Death aí, chegando a sua sexta edição Mandar um abraço aqui, começar a mandar um abraço pros parceiros aqui do programa Os que me apoiam aí, mandar um abraço pro pessoal do Red Bender Space Um abraço aí ao Léo Castro O pessoal da loja Empala de Records Brasil, um abraço ao Formigão Pessoal do Velho Metal Adriano, um grande abraço Velho Metal Distro lá de Minas Gerais O Robson da Storm Production E também a todos aí da Dark Radio, a família O Daniel Aguerrosti, o Edmilson Chamba O Nando, o Rogério Wender da Black Heart Magazine O Fernando Isser, que também toca em várias rodas aí Dentre elas o Iron Woods, o Eduardo, a Midu e todos aí E também a Raíssa que tá aí no chat O Alexandre Marduk, o Adriano, Luiz Buford, a Rita Galone, o Adra, o Ludi e Carlos aí Muito obrigado a todos Nessa edição, temos aí a entrevista com o Gabriel Beat Hunter Gabriel aí, que toca em várias bandas carioca, né Dentre elas o Tirano, o Cut of Horror, o Embalsamado, o It to the Cave O Poético Severos, dentre outras Ele também que é produtor Ele está com uma nova banda, banda Hunting Down E vai estar falando sobre essa banda Sobre o selo distro na gravadora de Portugal Que vai lançar o Hunting Down E tudo sobre essa nova banda Formação Vai falar também sobre o projeto que ele tem com a Armando Então segura aí no bloco Papo Benja Entrevista com o Gabriel Beat Hunter E também tem aqui nessa edição No bloco Power News Eu e a Fabi vamos trazer aí Trash Metal e Death Metal pra vocês Trash Metal com a banda Death Geist E o Death Metal com a banda The Troops Out of Doom Que está prestes a lançar aí O novo EP com participações especiais Aguenta aí Mas vamos iniciar essa edição Eu até peguei isso aqui, ó Em clima de samurai No dia 19 de junho A banda nipônica e o Metalusfer Veio ao Brasil pela primeira vez E fez uma apresentação no dia 18 Se eu não me engano Lá em Limeira E no dia 19 A banda se apresentou Na extinta casa Hangar 110 Hoje Chamada de The House A banda se apresentou Aqui no dia 19 Com a abertura de Várias bandas O Headhunter DC Abril Uma banda chamada Deixa eu ver aqui O Cycle of Infinity E a Mad Dog Meu camarada aí O Mad Dog E meu fome Um show, cara Um espetáculo de Heavy Metal Tradicional Tinha lá Fã de Death Metal Black Metal Trash Metal Tinha todas as tendências ali Reunidas Pra acompanhar Um dos melhores shows Que eu já vi aqui em São Paulo Eu Quem me conhece Sabe que eu sou Um fanático aí Por Heavy Metal tradicional Principalmente pelo Metalusfer Deixa eu mostrar isso aqui Pra vocês Isso aqui, ó É o Set Lift Vê essa apresentação Tá meio baleado Que sabe como que é, né? Saí na mão Pra pegar isso aqui, ó Tô brincando Olha, aceitei a data aqui, ó Dia 19 de junho Mês do meu aniversário Olha os clássicos Que eles tocaram Abriram com Heavy Metal Small Way Heavy Metal Drill Que eu vou rolar daqui a pouquinho Pra vocês Heavy Metal Chason Heavy Metal Bulldozer Heavy Metal Highway Rider Ia tocar Wolfman Cancelado Flight of Iron Pegasus Wars Again Wars Rides of Shariots Heavy Metal Samurai Heavy Metal Hunter E fecharam com a faixa Headbender, mano Que show saço, meu Valeu a pena Eu consegui o set list Consegui aqui, ó É raro eu conseguir aqui, ó A palheta, meu Esse show foi sensacional Evento aí pela Produtora A Open The Road Foi a quarta edição Do Open The Road Festival Olha isso aqui, ó Espero que a banda Retorne aí Porque vale a pena E em 2011 A banda Se apresentou No evento Keep True Festival É um evento alemão Um evento, um evento assim De Red Bender Pra Red Bender Que participou Várias bandas clássicas Banda que se imaginar Clássica Coach Já se apresentou lá E graças a essa apresentação No ano seguinte 2012 Foi lançado Esse álbum aqui Com show completo Dessa apresentação Deixa eu tirar aqui Pra vocês O clássico Esse álbum aqui Eu consegui através Da Daizirai É lá de Minas Gerais É uma distro Firmeza demais Reinaldo, você tá ganhando dinheiro? Não Mas dá orgulho E todo merecimento Pra pessoas profissionais Que fazem seu trabalho direito Porque tem muito picareta Nessa cena aí Tem cara que posta vinil Você compra, gasta seu dinheiro E nunca chega Ou chega todo bagaçado Ou demora quase um mês Eles aqui Da Daizirai Você compra Em três dias no máximo Dependendo de onde você mora Eu moro aqui em Guarulho, São Paulo Chega o material perfeito aqui Olha esse material aqui Coisa linda Eu vou passar na descrição O link Porque eles enviam todo mês Através do WhatsApp O catálogo deles Pra vocês passarem mal Não sou obrigado Passarem mal sozinho Porque tem muita coisa legal E quem é colecionador Sabe Como é difícil Adquirir alguns materiais Olha o que vem aqui Vem o livreto Eu peguei Já faz um certo tempo Tem as fotos Dessa apresentação De 2011 Olha o Tormentor O ex-desaster Felicidade De cruzar ele Na galeria do rock Cara, muita gente boa Entrou pro Sodom Saiu do Sodom Olha aí Rapaz, esse cara aqui É do Metal Inquisitor Banda alemã Banda que eu recomendo Tem muita banda Underground é underground O mundo inteiro Muita gente fala Banda gringa Que não sei o que Tem facilidade Tem nada Os caras aí É batalhador É pião de fábrica Igual muitos de nós Que tá batalhando Seja em qualquer parte Do mundo Underground Underground E essa versão em vinil Vem com DVD Do show Olha aqui Muito maneiro Aqui Maneiro demais Olha o mascote Do Metalúrcer Vale a pena Deixa eu mostrar Os outros LPs Que eu tenho aqui Não foi todos Que eu consegui Da Dizer Esse aqui Primeiro EP Heavy Metal Hunter Eu consegui Na loja Em Fala de Records Brasil Que é Um dos Apoiadores Do programa Vinho branco Inclusive Quando eu peguei Esse LP Um abraço Ao formigão Tinha a versão De japonês Quem é fã Do Metalúrcer Sabe que eles lançam A versão americana E a versão Japonesa Esse aqui também Foi da Empala de Records Brasil Viu Vale a pena Olha os Coisas lindas Aqui Pra quem é fã Quando eu peguei Eu quase chorei E é E a capa E a capa dupla Olha que coisa linda Aqui Sensacional Fala aí Vale a pena Curtir banda Que Eu não vou Abrir tudo aqui Porque Eu vou perder O tempo aqui De vocês Mas qualquer dia Eu mostro aqui Um pouco Da minha coleção Esse aqui É um dos que eu mais gosto Aqui O Heavy Metal Budoso Sensacional Bom Já que a gente Tá falando De Metalúrcer Manda um abraço Pessoal da Iron Pegasus Se liberou O clipe Pra gente Aqui Vamos rolar Metalúrcer Com Heavy Metal Drill Que eu vou oferecer A todos os guerreiros Underground Da cena Todos Sem Destinção De estilo Os que lutam aí Pelo Underground Pela cena E por quem Acredita ainda Beleza Vamos de som Daqui a pouquinho O Power Trash Death Está de volta Esse é O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? O é isso? O que 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 é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?